Música Ai, o que eu não teria da Biotipo, Paulinha? Só de olhar a embalagem eu sei o que eu tenho. É o creme Personal Trainer, gente. Ele é cheiroso. E tem uma textura. Eu já falei, não sei se eu falei, mas tem creme que você passa e espera meia hora pra pôr roupa. Não é verdade? É um segundo. É, ele absorve na hora, ele fica com um toque seco, né? O que eu quero comentar dele hoje, Ju? Ah, carnaval, né? Carnaval. Vamos deixar a pele mais firme, com dímpios. Todo mundo quer dar aquela sambadinha, firminha. Roupa curta, praia, pele. Isso mesmo. Então são dois produtos, né? Acho que inovadores, que a gente comentou bastante o ano passado e esse ano continua em alta, que é o dímpios. O dímpios é o único ativo de uso oral com comprovação científica na reversão da celulite. Celulite, amiga. Então assim, a já existente, você consegue fazer a reversão e você consegue diminuir as que vão surgir. Não aparecer, na verdade, vamos dizer assim, né? Tem depoimento de vários clientes, tem depoimento de médica. Olha que demais. Me falando, ah, Ana, eu não tinha muito, mas eu usei e eu notei que em 30 dias foi isso. Nossa, Paulinha, mas é demais. Eu tenho sempre que parabenizar a Biotipo, primeiro por pessoas competentes, profissionais competentes, né? Tudo baseado em estudos, tudo com depoimentos de clientes. Isso que é legal, né, Paulinha? Nossa, foi o ano passado e esse ano eu tenho certeza que vai ser muito. Meu Deus, demais. Muito, muito. E tá vindo tanta novidade aí, gente. Ai, que delícia, né? Estamos preparando pra esse ano. Preparando, né? Porque assim, igual eu falo, eu sempre comento, eu recebo muitos conhecedores. O que eu pego? Eu pego o que eu acredito que vai dar resultado. Sim. Né, então, usa concentração máxima, todos os ativos com ação, com comprovação científica, com depoimento. Então, assim, foi um ano de sucesso e vai continuar sempre. É, bom, Paulinha, porque assim, quando se fala em manipulado, a gente fica, nossa, manipulado. Então, tem que ser um lugar que a gente vai de olho fechado e acredite mesmo. Então, o conceito da manipulação há anos vai mudando, né? Então, assim, a gente tem desde um dermatologista indicando a parte de estética até um cardiologista. Sim. Que a gente quer todos os médicos indicando manipulação. Você, por acaso, tomando. Nossa, olha, eu tomo, eu tô tomando hoje nove. Minha nutricionista deu nove por dia. Se eu não virar a Giselle 20, que eu vou virar a Giselle 20, que eu vou virar a Giselle 20. Tá aí, Giselle 20. Vem, entendeu? Meta, meta. Posso mostrar minha camiseta ali, Paulinha? Pode, rapidinho. Pera aí, ó. Rapidinho, eu vou sair de cena e vou voltar. A camiseta que eu comprei aqui na Biotipo tem cores lindas. Aí, eu adoro treinar de Biotipo. Não, eu acho que assim, não é um chique. Eu acho que o conceito da personalização, você ser único, manipular pra você, é isso que você tem que buscar hoje em dia. Não é? O que o médico indica, que é pra todo mundo, não é diferenciado, né? Ah, eu amo ser paciente, cliente. Eu amo ser retinho. Obrigada, Paulinha. Beijo.